Tá na cara que a paixão me pegou A paixão está pulsando nas veias, eu caí sem forças na sua teia Sem medo de me entregar Mas eu não me arrependo, eu me entrego, eu me rendo Dá pra ver no meu olhar Sou assim sentimental, sou passional, ninguém me muda Tô curtindo essa paixone de aguda E me entrego aos prazeres desse vício Esse vírus da paixão não me faz mal, mas me domina E não tem imunidade nem vacina Já que não sou imortal, que eu morra disso A paixão está pulsando nas veias, eu caí sem forças na sua teia Sem medo de me entregar Mas eu não me arrependo, eu me entrego, eu me rendo Não dá pra ver no meu olhar Sou assim sentimental, sou passional, ninguém me muda Tô curtindo essa paixone de aguda E me entrego aos prazeres desse vício Esse vírus da paixão não me faz mal, mas me domina E não tem imunidade nem vacina Já que não sou imortal, que eu morra disso Eu não me arrependo, 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 eu não me ar